E aí, nação coioteira! Esse aqui é mais um Motorama News, trazendo as principais notícias dessa semana. Vespa inicia vendas no Brasil. Essa é uma notícia para os fãs de scooter, principalmente das clássicas. Finalmente, a Vespa está desembarcando aqui no Brasil, vendendo um modelo especial aqui nas terras tupiniquins, chamado Primavera. A operação da marca aqui no Brasil não está sendo, por enquanto, em uma concessionária e sendo exclusivamente com vendas online. A montadora trouxe mil unidades da Vespa Primavera para ser vendidas aqui através do site vespabrasil.com.br. O modelo Primavera 150 é um modelo de 150 cilindradas, como diz o nome. O preço promocional de R$ 22.890 está valendo para quem fizer a compra no site. Além disso, quem comprar a nova Vesquinha aqui no Brasil vai ganhar uma placa comemorativa da chegada do grupo aqui nas terras tupiniquins. Linha de clássicas modernas da Triumph continua crescendo. Essa semana, a Triumph pegou todo mundo de surpresa e lançou a nova Bonneville T100. A Bonneville T100 tinha saído de linha para a entrada da Bonneville T120 e a entrada da Street Twin, que ocuparia o novo posto dos motores da 900 cilindradas da Triumph. Porém, a montadora mudou um pouco de estratégia e lançou agora a nova Bonneville T100, também com a mesma base de motor e chassi da Street Twin, de 900 cilindradas, agora carregando o nome Bonneville. O novo modelo veio simplesmente para aumentar a gama de motocicletas clássicas da Triumph. A nova Bonneville T100 vem em duas versões, a versão tradicional e uma versão customizada de fábrica, no estilo Café Racer, parecida com a antiga Truxton. Montadoras anunciam novidades no Salão Intermote, na Alemanha. O Salão Intermote, em Colônia, na Alemanha, trouxe uma enxurrada de novidades para o mundo das motocicletas. Eu vou tentar resumir aqui um pouco as principais novidades lançadas por cada montadora que fez sua exposição no evento. Yamaha, o destaque da montadora japonesa, foi a revelação do primeiro facelift da MT-09. A moto passou por algumas mudanças estéticas e agora tem um visual mais agressivo, com três novas opções de cores. É o cinza fosco com rodas verde e limão, o preto e o tradicional azul com grafismos brancos. O modelo sofreu também algumas pequenas mudanças mecânicas, como por exemplo a embreagem deslizante, que deixou a embreagem da moto pelo menos 20% mais macia, segundo a montadora. Honda. O destaque para outra montadora japonesa foi a CBR 1000RR Fireblade SP. Esse era um dos modelos mais esperados do Salão, a super esportiva da Honda, que veio agora com um visual totalmente novo e mais moderno. Além de várias mudanças mecânicas e a principal delas, muito aguardada, o controle de tração. Além da nova super esportiva, a Honda também mostrou umas novidades com a Modern Classic da Honda CB 1100 2017, que teve seu aspecto visual um pouquinho diferente, mas mantém ali a linha clássica das CBs da Honda. Suzuki. A Suzuki, conforme o esperado que a gente anunciou na semana passada, revelou a nova GSX-R1000. A moto está bem diferente, com motor de 4 cilindros de 999 cilindradas, com comando de válvulas variável, que produz até 202 cavalos a 13.200 RPM. É o motor mais potente já utilizado nessa linha da Suzuki até hoje. A Suzuki também anunciou novidades na V-Strom, onde agora as versões de menor cilindradas 650 e a XT tem o visual mais parecido com a sua irmã maior. Ducati. A Ducati também revelou uma nova super esportiva, chamada Ducati Super Sport. Uma moto da Ducati, esportiva, porém com visual de linhas mais agressivas, ao contrário do que a marca vem fazendo há anos. E na verdade, essa super bike é bem mais mansa do que as outras super esportivas da Ducati, sendo feita para o público de uso urbano. Ela tem o tradicional motor de 2 cilindros em L da Ducati, com 937 cilindradas. Kawasaki, ou Kawasaki, como você preferir. O destaque da Kawasaki ficou com a Z1000SX, o modelo que é vendido aqui no Brasil como Ninja 1000 Tourer, com algumas pequenas mudanças sutis no visual. A Ninja H2 também apareceu com uma nova versão, mais aprimorada com o nome de Carbon. A moto vem com outras novidades de luxo, como suspensões OLs TTX e o controle de tração IMU BMW. O destaque da BMW ficou com a apresentação da nova família S, composta pela Naked S1000R, a super esportiva S1000RR e a crossover S1000XR. A versão esportiva S1000RR agora tem um controle de tração em todos os modelos, saindo de fábrica e não mais como opcional. Já a Naked S1000R foi um pouco mais além disso, trazendo uma moto com um pouco mais de potência. São 5 cavalos a mais, agora somando 165 cavalos de potência. Essa mudança de potência foi também para a crossover S1000XR. É isso aí, seus freia na curva! Esse foi um resumo de todas as notícias que aconteceu essa semana, uma semana recheada de novidades para quem é fã das duas rodas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de clicar no like, assinar o canal se você não tiver assinado, curtir a nossa página no Facebook e seguir as nossas contas no Instagram. Quinta-feira tem o Motorama Vlog. Não deixem de assistir porque o Motorama Vlog dessa semana vai estar iradíssimo. Então a gente se vê lá. Falou!